Porque a Academia de Polícia, como eu falei, o doutor Arthur, assim que me chamou, ele me deu diversas tarefas e uma delas, que é um projeto do governo, é valorizar a vida do policial. Então, o nosso atual delegado-geral, ele entende que nós, policiais, precisamos desse carinho ao nosso policial. E aí, então, foi solicitado à Academia de Polícia para que nós promovêssemos alguns projetos. Entre esses projetos, eu vou destacar que o próprio doutor Ronaldo, ele é o coordenador do projeto, que é o projeto que vai cuidar da parte dos nossos policiais que estão dependentes químicos ou alcoólicos. Então, nós estamos aí trabalhando em cima disso para a gente acolher essas pessoas, para a gente ver o que pode fazer, até na parte funcional, na parte médica, enfim. Então, isso é um projeto aí onde o doutor Ronaldo está à frente, junto à Academia de Polícia. Nós temos também um segundo projeto, que é a valorização da vida para a prevenção ao suicídio. Então, é um problema muito sério que nós, policiais, nós enfrentamos. Nós, lamentavelmente, se nós perguntássemos aqui, nessa sala que nós estamos, se alguém de nós conhece algum ou já teve algum amigo que cometeu o suicídio, todos nós, lamentavelmente, infelizmente, nós vamos falar que sim. Então, nós também vamos aí, estamos com um projeto que está sendo desenvolvido, esse aí está à frente, é o doutor Covino, que é o diretor do Denterum, para que a gente possa dar mecanismos para dar um suporte para todos esses policiais. Nós também temos um projeto relacionado a um plano pós-carreira. Existe um projeto de lei onde vai até antecipar um pouquinho a aposentadoria de alguns policiais. Esse projeto está em andamento. Mas a nossa direção, os nossos superiores hierárquicos, eles também pensaram nisso. porque muitas pessoas, daqui a três, quatro anos, eles já vão aí, em virtude de lei, estar aposentado. Então, o que fazer? Então, também é um projeto de plano pós-carreira e até para os próprios policiais que vão iniciar a nossa carreira. Onde a gente vai falar de cuidados com a parte financeira, que a gente tem que cuidar disso, para ver outras habilidades para ele não ficar... Porque a polícia, quem é policial... A aptidão individual de cada um. A gente vivencia 24 horas isso. E aí, do nada, nós estarmos aí sem essa vivência policial, sem esse dinamismo que é a nossa vida, sem essa parte toda... Interessantíssimo, né? Porque a gente não tem rotina, a gente tem milhares de coisas para fazer, e daí, de repente, você está aposentado, então, a pessoa também precisa estar aí esperando esse momento e saber o que fazer quando chegar. Então, eu estava até falando fora do ar, dessas pessoas que se aposentam, ter um acompanhamento psicológico, porque tem muita gente que, depois que se aposenta, morre por depressão, porque morre de saudade da polícia, e não tem um acompanhamento... É que a gente vive numa adrenalina que, na hora que ela falta, realmente... A gente vive na adrenalina, eu não sei nem como eu não tive infarto ainda. Esse aqui, não para, eu não consigo falar. A senhora acredita que eu consigo falar com o Cobra? Quando eu encontro com ele aqui... Porque a gente não consegue se falar, porque eu estou correndo de um lado, ele está correndo do outro. Cobra, concentra aqui. Mas de que jeito? Eu estou aqui, não grama o telefone. O Tobias estava... Teve uma cana que eu estava na cana, ele fez o programa com o Fábio Bop sozinho, que fez muito bem, inclusive, maravilhosamente. Eu sou fantástico. Não, você é marromeno, marromeno, fantástico. Doutora, é o seu recorde aqui. O recorde de gente no programa ao vivo é da senhora. Pode levar isso no coração. Eu não sei se existe, doutora. Existe alguma ferramenta, justamente... Hoje, tem um monte de gente aqui tirando dúvida, tem muita pergunta, muita, muita. Algumas repetitivas. Mas teria alguma ferramenta que essas pessoas que procuram hoje saber as informações da Cadepol têm ou um e-mail, ou um WhatsApp, ou uma página, um site, alguma coisa, a qual ela poderia enviar uma pergunta como essas. Um chat. Vamos falar que tem um chat lá da Cadepol. Onde eles pudessem entrar, fazer a pergunta. Por gentileza, nós gostaríamos de saber tal. Até mesmo porque... Tem um feedback para essas pessoas. Existe isso ou não? Ou poderia ser criado? Gente, é assim. Acho que o direito à informação cabe a qualquer pessoa. E nós, do Estado, temos obrigação de passar a informação para essas pessoas. Então, nós temos ali a Secretaria de Concursos Públicos e mesmo a própria Academia de Polícia, que quem quiser mandar o e-mail, o acadepol.diretoria.acadepol.sp.gov.br, o endereço pode fazer a pergunta que for que com certeza será respondida. Legal, legal.